Alcatifas das Antas, a empresa especialista em acabamentos interiores, serviços de importação e exportação. Operamos no mercado nacional com sucesso há mais de 25 anos, através da comercialização e aplicação de alcatifas, tapeçarias, papel de parede, vinílicos, linoleo, flutuantes, madeiras nacionais e estrangeiras. Com os nossos parceiros de negócio, trabalhamos também para mercados internacionais, com especial enfoque no mercado angolano e espanhol. O que é um serviço de excelência dentro do segmento do negócio em que operamos, através de uma equipa de profissionais qualificados e de um portfólio diversificado de produtos, procurando sempre corresponder às expectativas daqueles que mais valorizamos, os nossos clientes. Contacta-nos!